Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Esse é o princípio da hipocrisia, falar e não fazer, não viver aquilo que nós falamos para os outros. Aqui nós temos que prestar bastante atenção, porque essa é uma prática dos mestres da lei e dos fariseus. Quando a gente quer se converter para Deus, nós temos que tirar da nossa frente essa condição que nos colocamos como sendo mestres, como aqueles que sabem de tudo, conhecem tudo, podem exercer juízo sobre tudo e colocar-se na condição de aprendiz. O discípulo, aprendiz, é aquele que se coloca na condição de aprender com seu mestre. E o mestre Jesus nos ensina primeiro a lidar com o nosso coração, porque nós não sabemos lidar com ele. Nós não sabemos lidar com nossas emoções, com nossos sentimentos, com nossos afetos. Nós não sabemos lidar com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Nós não sabemos lidar com as nossas vaidades. E aí nos deixamos levar por esses sentimentos que nos colocam acima de todos, para sermos mestres, para julgarmos, para condenarmos, para dizermos o que é o certo, o que é o errado. E óbvio que o errado vai ser sempre aquele que não concorda comigo. E o certo é só aquele que faz o que eu penso e o que eu acho. E aí caímos no pecado terrível de sermos também, nesse mundo, mestres da lei e fariseus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. A grande lição que precisamos aprender para a vida é a lição de servir. O que serve é aquele que escuta, porque quem não escuta não sabe servir. Porque se eu vou executar um serviço, eu tenho que primeiro aprender, ouvir as orientações de qual é o serviço que eu devo executar, que eu devo fazer. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu não devo falar o que eu vou fazer. Eu devo aprender aquilo que o mestre me ensinar a fazer. Eu devo aprender aquilo que, na verdade, eu preciso colocar em prática na minha vida. E a grande lição para aprender a cada dia é que quem se exalta será humilhado. Mas a quem se humilha é quem é exaltado no coração de Deus. Cuidemos das exaltações do coração. Cuidemos do culto que prestamos à nossa própria soberba, à nossa própria cabeça. Saibamos que o mestre que foi humilhado pelos homens está do lado também dos humilhados dos tempos em que nós vivemos. Um tempo onde muitas pessoas querem prevalecer pelo que pensam e pelo que sabem, saber silenciar e escutar. E se colocar ao lado do mestre Jesus humilhado, é sabedoria evangélica. Deus abençoe você.